Fica aí cara, pra ver se tá suave Tá suave Vai Vai ficar um perto do outro O Yuri vai lá, ou você Não, aí não tem graça Fica mais pra cá pra você pegar na câmera Aí ó, galera Sente a cair no chão Ó Se errar faz parte, vai tentar acertar Tenta acertar Ó a habilidade Nossa, Lange, você toca os três errados, velho Controle da bola Ó, solta a pia, filho Procura, Lange, procura o camisa 10, Yuri Ó, tá aí, Yuri O Yuri é zica Boa Melhor não, melhor não Viu? Não, é só você jogar, não precisa ficar com medo Ó lá, ó Viu, moleque zica A bola é igual o Ivo Olha lá Caiu Ó, vem, vem Deixa cair, mãe Continua Não desiste, entendeu? É isso que eu quero dizer Gostou? Gostou? Ah, mano, você tá jogando muito baixo pra ele Tem que jogar alto Ele é pequeno Ele é muito alto Ele não é muito baixo Ele vai conseguir dominar Ó, assim, ó Olha lá Ele manja lá, viu? Como é que é bom? Você tá dormindo Vai aqui, ó Manda a bike, Lange, joga Desse jeito é já ir pro ponto de socorro lá Aí, Yuri, domínio Olha, Yuri, ó Quer que a bola dorme, Yuri? Nossa Olha, carinho, né, Yuri? Olha, louco, Yuri, viu? Aí, Yuri, hein? Joel, toque O Yuri foi de cara Ah, foi mal Errei Boa, Lorde Pegou aqui, ó Pegou aqui, ó Do lado Pegou aqui, ó Ó, melhor coisa Você deixa seu pé assim, ó Baixo Você tem que puxar ele pra cima Entendeu? Não, pode me dominar Não, de coxinha, ó Tem que fazer a bola vir assim, ó Seu pé fica assim, ó Por isso que a bola cai Aí, ó, viu? É que eu dominei, né? Tô falando, Tchê, mano Esse é o tal do Anca Você fala o que ela faz É a mesma coisa Joga pra cima Se você quiser dominar Bola pinga Se você bater a primeira Ela vai de volta pro cara que você jogou Ó, ó Viu? Aí, você vai fazer a mesma coisa? Vai, cabeça Ó Aí, eu domina desse moleque, mano Tô jogando pra você, mano Tchê, eu não 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 tô jogando pra você, mano É assim, eu tô falando Vai, oito Ó, ó Toquinho Ó, ó Olha o domino, ó Ó Domino, ó Domino, ó Jogou Aí, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mostra pra ele, Yuri Ó Ó Voltou, ó Viu? Tá matando quase Tá fazendo a mesma coisa que eu Tá cara de cansado Você falou de mim e fez a mesma coisa Ó quantas nós fizemos? Nós fizemos umas dez Aí, agora sim Joga alta É isso que eu tô falando aí, ó Tá vendo? Joga alta Olha aqui, olha a minha cara ali Pra ela subir Foi melhor agora Foi melhor agora Laceu a boca do chão, mano Você fica aqui já persegando? Ficou te enganando? Ficou te enganando? O que foi? Não deu, cara Agora vai ser um, você vai acabar com o gelo Agora ele não consegue, é o que você consegue? Ah, só um ano aposentado? Por isso você faz isso duas vezes Se não faz a primeira, aí você tem que fazer duas Viu? Ficou mal Viu? Fiz igual você A bola sai do pé Boa Olha comigo, ó É o velho Vem você Vai E aí, Domílio, ó, 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 boa, aí ó, pra cima, aí ó, fez a chapa. Ah, mas por que você tava do lado? Você não entende, irmão. Como é que eu morar? Você vai parar sem puta. Se eu for juntar, eu vou dar uma figura assim, ó. Não, só parar o pé. É, isso mesmo. Aí, ó. Falou tudo. É só parar o pé, velho. Ah, se for pra jogar assim, sai fora. Assim, ó, o Caio joga aqui, ó. Eu só paro o pé aqui e ela volta. Vamos ver os caras aí mesmo. Domina, domina! Acabou, Yuri. Acabou, Yuri. Mano, BJ, pra mim. Como joga agora? É isso aí, tá agora?